A gente abre essa edição falando que os senadores terminaram agora há pouco a votação dos destaques do texto base da reforma da Previdência. Nessa quarta-feira, eles analisaram três destaques que não puderam ser votados ontem. Os senadores rejeitaram por 54 votos a 18 essa tentativa de retirar da reforma o aumento da idade mínima para as mulheres naquele período de transição. O segundo, que retirava da reforma as mudanças relativas à pensão por morte, também foi rejeitado, dessa vez por 57 votos a 16. O último destaque a ser negado foi o que tirava a idade mínima para os trabalhadores expostos aos agentes nocivos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, comentou a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência lá no Senado. Para ele, essa redução de R$ 76 bilhões na economia prevista com a reforma não significa uma perda. Segundo Maia, a expectativa inicial era de que o governo economizasse R$ 500 bilhões, mas no fim serão R$ 800 bilhões. O presidente da Câmara ainda disse que o fundamental da reforma permanece garantido. Ontem, os senadores aprovaram um destaque que mantém essas regras atuais para o pagamento do abono salarial. O texto aprovado na Câmara previa que o abono fosse pago apenas para os trabalhadores de baixa renda. Mas com a aprovação, então, do destaque, vai continuar recebendo o benefício quem ganha até dois salários mínimos, isso por mês. Falando em dinheiro, o dólar comercial está vivendo um dia de baixa hoje. Nesse momento, a moeda americana é negociada a R$ 4,13. Já a Bolsa de Valores aqui de São Paulo também vive um dia de forte queda. A Bolsa brasileira caiu pressionada pelos fracos dados apresentados pelas bolsas internacionais, especialmente dos Estados Unidos. Ontem, para você ter uma ideia, os americanos registraram o pior resultado da indústria do país em 10 anos. A reforma da Previdência no Senado também ajudou a derrubar a Bolsa aqui. E a aprovação de um destaque que barrava as mudanças no abono salarial ajudou a queda da Ibovespa. Caso o abono fosse reduzido, o governo economizaria R$ 76 bilhões. Nesse momento, a Ibovespa está em baixa 2,76%, com 101.184 pontos. A gente mora de assunto para falar que entra em vigor hoje aqui no Brasil o chamado Protocolo de Madri, que facilita os trâmites burocráticos para que empresas de 105 países tenham mais facilidades para abrirem os seus negócios. O Brasil aderiu a esse Tratado Internacional em julho. Com isso, empresas dos outros 104 países vão ter um processo mais simples de abrirem empresas aqui no Brasil. Por outro lado, as empresas brasileiras terão essa mesma facilidade de ampliarem os seus negócios nesses países. A adesão brasileira a esse pacto já era um pedido do setor industrial. O Itamaraty acredita que isso vai permitir uma expansão da atividade de empresas brasileiras no exterior. O Protocolo de Madri, para você ter uma ideia, ele foi criado em 1989 e tem o objetivo de proteger as marcas em todos os países signatários, com essa obtenção de um registro internacional. Em meio a uma crise intensa política no Peru, a vice-presidente Mercedes Arauz renunciou ao cargo. Ela havia sido designada pelo próprio Congresso para substituir o presidente Martim Vizcarra, que foi suspenso pelo próprio parlamento. A vice-presidente defendeu a antecipação de eleições gerais. Ela justificou a renúncia diante da orientação da Organização dos Estados Americanos para que o tribunal decida sobre a constitucionalidade da dissolução do Congresso. Na segunda-feira, Vizcarra anunciou a dissolução constitucional do parlamento para impedir um controverso sistema de nomeação de magistrados. As principais lideranças políticas solicitaram apoio da Organização dos Estados Americanos para reverter a medida. Mas o órgão continental respondeu que a questão cabe ao tribunal. O clima de tensão se concentrou no Palácio de Governo e também no Congresso. Vizcarra confirmou o seu poder ao obter o apoio de milhares de cidadãos da cúpula militar e dos governadores regionais. Marchas em apoio à dissolução tomaram as ruas de várias cidades. Não houve manifestação de apoio ao Congresso, que enfrenta uma rejeição de quase 90% da população. A gente está de volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Logo após o intervalo, você fica com ela, Viviane Barbosa, e também o Hora News. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Até!